Terça-feira o canal de corte já foi devidamente abastecido pelo editor Leandro Batistaca e lá você confere o filé mignon do nosso podcast da última segunda-feira. Os melhores e mais divertidos trechos de 5, 6, 7 minutos curtinho para quem não teve tempo de assistir tudo, beleza? O link para o canal de corte está no comentário fixado, clica lá e se inscreve. Vamos para a resenha. Dana White costuma dizer que durante a primeira década de comando do UFC seu trabalho se limitava a assistir lutas e eventos. Porque como o plantel no início era muito limitado, ele precisava vasculhar o planeta em busca de bons valores. Na verdade, esse ofício vem de antes, porque Dana White era empresário de lutadores e precisava estar atento a nomes para representar. Com o crescimento vertiginoso da empresa, a função de olheiro, claro, foi delegada, principalmente para os matchmakers Sean Shelby e Mick Mayner. Pelo que escuto, esses dois são obsessivos, acompanham todos os tipos de eventos, além de casar em luta. Se dependesse só deles, qualquer um com mínimo destaque estaria no UFC e o plantel teria mais de mil cabeças. E por que isso não acontece? Porque nos últimos anos alguns dos principais jovens russos acabaram no One, no Bellator ou na PFL. Aí vai da política de contratação da empresa. De repente não querem um plantel tão inchado, de repente consideram que já há muito wrestler do Cáucaso e o estilo não é tão vistoso, etc, etc. E claro, os valores envolvidos. O UFC não abre a carteira logo de cara para ninguém. Nem para multicampeões como o Poiton, Bonico, o Poiton chegou ganhando menos do que gava no Glory. Se você já tiver um nome, outros eventos pagam mais de largada. No UFC você precisa entrar lá, provar o seu valor e aí sim escalar, cobrar aumento. Só que nos últimos tempos nota uma tendência. Até o pessoal com um certo nome prefere entrar ganhando menos no UFC de olho no futuro, no médio e longo prazo e também na exposição, na mídia que traz. Por quê? Porque estão atentos ao mercado. Teve muita gente com o nome que topou a bolsa maior de largada em outros eventos e está batendo cabeça para conseguir luta, está com a bolsa congelada há muitos anos. É o caso do Marcos Buchecha, que estava desesperado para conseguir um adversário e só conseguiu depois de botar a boca no trombone nas redes sociais. Cris Borg, Douglas Lima, estava todo mundo reclamando da nova gestão da PFL antes de conseguirem luta. Aí você pega o caso do Artem Vahitov, campeão meio pesado do Glory, top 5 do mundo, peso por peso no kickboxing, que para entrar no UFC topou ir pelo Dana White Contender Series. Ele certamente podia chegar ganhando muito mais em qualquer outro evento, até nos eventos da Rússia. Pois bem, nos últimos dias ficamos sabendo que dois caras com nome foram até as últimas consequências em seus eventos para assinar com o UFC. O primeiro é o ucraniano Yaroslava Mossov, que da aposentadoria do Habib até novembro de 2023 foi o maior invicto em atividade no MMA, 27-0 e campeão meio-médio do Bellator. Aí a Rússia invadiu a Ucrânia e ele, que é natural de Irpin, tem família lá até hoje, saiu às pressas dos Estados Unidos para lutar. Quando a sua cidade foi liberada daquela tentativa de invasão inicial, ele voltou a treinar e logo pegou o desafiante seguinte, o Jason Jackson. Naturalmente não teve a mesma performance de antes e acabou amargando a primeira derrota da carreira. Só que há malhas que vêm para o bem. Não sendo campeão, não há aquela cláusula de renovação automática de contrato. E como estava na última luta do acordo, a Mossov esperou quase um ano até ficar 100% livre e anunciar o seguinte no Instagram. Abreagem. Agradeço a todos que estavam no Bellator, mas a minha jornada continua. Minha história só muda de direção. Vejo vocês no octógono. Ele, para quem não conhece, acabou de completar 31 anos e foi tetracampeão mundial de combate sambor. A Mossov tem vitória sobre Roberto Soudic, cidadão que nocauteou o Dricos Duplessis no KSW, Douglas Lima, brasileiro ex-campeão do Bellator, e dois wrestlers All-American, Ed Roof e Logan Storley. Eu comentei quase todas as lutas dele no Bellator na época de ESPN. O cara é uma máquina, não tem ponto fraco e não cansa. A última atuação foi totalmente fora da curva por causa da guerra. Eu garanto aqui que ele chega para bagunçar a divisão até 77 quilos do UFC. É para chegar hoje, agora, brigando por cada palmo de terra, com Kamaru Usman, Belar Mohamed, Leon Edwards, Shavkat Khakmonov, Ian Gary. É desse nível. Se quiser testar, bota ele contra o Durinho, Kobe Covington, Sean Brady, para vocês verem. Aliás, ele contra o Sean Brady fica na medida. E acho que vocês podem tomar um susto. Agora, se o ucraniano ainda não assinou com o UFC, só demonstrou interesse, e de novo, os matchmakers adorariam tê-lo, é só uma questão de acertar os valores? Outro, que já assinou, porque foi adicionado hoje no site oficial do UFC, é o holandês Renier Derijder. Essa besta-fera foi duplo campeão do One. Dominou o peso médio e o meio pesado entre 2020 e 2022. Derijder é faixa preta de judô e jiu-jitsu, 17-2 no MMA. Suas únicas duas derrotas foram para o mesmo cara. O Anatoly Malikin, atual triplo campeão do One. Mesmo o caso do Amossov. Enquanto tinha o cinturão, não conseguia sair. Depois que perdeu os dois, teve uma treta, uma disputa contratual, mas saiu. Já fez até uma luta fora no UAE Warriors, em Abu Dhabi, no Couture, e está de malas prontas para o maior evento do mundo. Derijder já está treinando na Flórida, na Kill Cliff, com Gilbert de Dourinho, Shabekat Hakmonov e companhia, de olho na estreia no UFC, que deve ser com 84 quilos. Ele é um pouco mais velho, acabou de completar 34 anos, mas ainda assim pode ter impacto inicial. Lembrando que Michael Chandler chegou com 35 e Michael Page, mais recentemente, com 36. E mais, Joel Romero, Daniel Cormier, Randy Couture, todos chegaram com 34 ou mais. Derijder é um jiu-jitsu de altíssimo nível, foi vice-campeão europeu mais jovem e já até empatou com André Galvão em luta de submissão. É também um cara de 1,91m de altura e 2m de envergadura, medidas bem bacanas para o peso médio. Pensem nele como um Charles Dubronx, 1,5 litro. A penúltima vitória, inclusive, foi com um raríssimo triângulo invertido. É outro que tá absolutamente pronto, pode ser emparelhado hoje, agora, com qualquer top 10. Pega um desses vindos de derrotas, que tão meio num limbo, tipo Jared Cannonier, Marvin Vettori, Paulo Borrachinha e testa ele. Pra ser sincero, se a gente for falar de título, bota uma chá no Almosov. Mas o The Rider tem um jogo bem diferente, pode complicar uma galera também. Porque foi simplesmente um dos maiores lutadores da história do One. O meu ponto no vídeo de hoje é, o UFC tá se reforçando com dois destaques absolutos de eventos concorrentes. Anotem aí, porque a tendência é essa. Os caras tão brigando pra cruzar a ponte e ganhar menos. Menos inicialmente, mas com mais previsibilidade na carreira, muito mais exposição e a possibilidade de, no futuro, dando tudo certo, encherem os bolsos. Mas claro, essa é apenas a minha análise, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Jaroslava Mossov e Renier de Raider no UFC? Podem bagunçar as divisões até 77, 84 quilos? Ou o nível é diferente? Vieram da Série B e não vão se criar na Série A? A gente já viu muitos exemplos de pessoas que se criaram, né? Mas será que com eles vai ser diferente? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que cravei, confirmei. O portão é muito sortudo mesmo, porque a treta entre Dana White e John Jones que o público tá sonhando em ver, não vai acontecer. Quer entender tudo isso? Clica no link aqui do lado e confere. O link aqui embaixo é pro canal de corte. Dá uma olhada lá, se inscreve também. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.